Hi guys, tudo bem? Hoje a gente tá aqui em Cardiff, a gente acabou de chegar de viagem Então eu vou mostrar um pouquinho da nossa viagem pra vocês O Luigi foi aqui no Sling A maior parte do tempo, né? Mas depois que ele ficou enjoadinho ele saiu E ficou brincando Esse machucadinho aqui no olho dele Ele fez lá em Londres mesmo Mas já tá melhor, né amor? Bom, a gente veio pra cá, pra Cardiff Que é a cidade dos tintos do Luigi Dos padrinhos e da madrinha dele Então a gente veio aqui passear um pouquinho E eu vou mostrar um pouquinho dessa viagem pra vocês, tá? Pra quem não sabe, Cardiff é a capital do País de Gares Aqui no Reino Unido Então, curtem aí o nosso vídeo Então, essa aqui é a rodoviária da Victoria Gold Station Que nós vamos apresentar agora, né? Eu tô aqui com a nossa mala A gente vai lá achar nossos olhos, então Esses visores lá em cima A gente procura onde saem os olhos E aí E aí E aí E até o momento de vermelho. Bem-vindo. Se inscreva no canal. 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 Esse aqui é o nosso ônibus. E ele já vai partir pra Londres de volta. É o pessoal aí que esperando. E assim, não é rodoviária não. É tipo assim, um pontinho. De ônibus de ônibus aqui, ó. Que chega de Londres e vai pra Londres. Olha só, gente. Atrás daquele ponto tem esse jardim. A última vez que eu vim aqui era inverno. Não tava florido assim. Lá tá o castelo. Lá tá o castelo. O morro do castelo. Aqui tem o Hilton Hotel. Uma praça. Se eu não me engano, esse é o centro é lá. Lá naquela rosinha pra lá. A gente veio pela aquela rosinha que eu tinha falado pra vocês mesmo. E aqui é o centro. Tem todas aquelas lojas que tem aqui na Inglaterra. New Luce, Primark, Superdrug, Brooks, Starbucks, etc. Muito bonitinho o calçadão. E tá cheio de gente aí. O tempo tá bom. E a gente veio pra esse lado aqui. Que o Léo quer comprar uma cervejinha antes de ir pra casa. Ai, tem Poundland, gente. Poundland é uma loja que tem tudo praticamente... É, tudo por um Pound. É ali na frente. Lá, assim, é o castelo, hein. O Léo vai entrar aqui. Como você vê, já tem gente aqui no final do calçadão. Então tá o castelo, como eu falei pra vocês. A entrada lá. E... E era isso. Agora a gente vai pra frente. Tá, que isso aqui é diferente também, ó. Não é que nem os de Londres, não. É que é esses pretos e grandes, normalzinho. Tchau, tchau. Tá, que isso aqui é diferente. Tchau, tchau. E aí, tchau.